Ela é princesinha da mãe dela Já pensei em falar com o pai dela Será que posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar Hoje o papo reto eu vou mandar Sou apaixonado na sua filha Se liga, vê se acredita em mim Eu quero a Suni, sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela nasceu pra mim Sou apaixonado na sua filha Se liga, vê se acredita em mim Eu quero a Suni, sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela é princesinha da mãe dela O bicho pega quando aparece o pai dela Mesmo assim não vou me assustar O relacionamento eu vou buscar Já pensei em falar com o pai dela Será que posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar Hoje o papo reto eu vou mandar Mesmo se você não aceitar O meu sentimento eu vou provar Eu amo a sua filha Ela é minha pequena Minha joia rara Eu sou apaixonado na sua filha Se liga, vê se acredita em mim Eu quero a Suni, sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela nasceu pra mim Eu sou apaixonado na sua filha Se liga, vê se acredita em mim Eu quero a Suni, sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela nasceu pra mim Eu sou apaixonado na sua filha Se liga, vê se acredita em mim Eu quero a Suni, sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela é princesinha da mãe dela